Eu vou falar com você e elas são a jogo, entendeu? Você é meu aliado e o que eu falo com você sobre jogo é diferente de punição. Luana, licença, por favor. Licença, por favor, que eu vou dormir. É só um aviso. Não, eu não quero aviso, eu não quero aviso. Porque se você for expor o meu jogo para outras pessoas, o bagulho vai ficar sério. O que você vai fazer, Luana? O bagulho vai ficar sério? Expôr o seu. Licença, qual que é o meu? Você não sabe do meu? Qual que é o meu jogo? Várias coisas, várias observações, vários posicionamentos. Exponha. Por que eu vou fazer isso contigo? Exponha. Por qual motivo? O que eu disse para você? Se você quiser continuar com esse jogo, você continue. Mas, por favor, quando eu me posicionar, não intrometa no meio. Você falou mais. Você falou mais coisas. O que eu falei? Repita, por favor. Se você quiser continuar com esse jogo de não se dispor com as pessoas, de ficar neutra. Eu não falei neutra. Na frente do juninho. Eu não falei neutra. Eu falei, se você quiser continuar com esse jogo de não se dispor, fique à vontade, só não se intrometa no meio, Luana. Então você falou sobre o meu jogo na frente de outra pessoa.